Santo Antão Um santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de Santo Antão O santo do dia 17 de janeiro Vamos conhecer sua história e a oração Santo Antão é um santo egípcio Do início do cristianismo no oriente Nasceu na cidade de Conã, no Egito No ano de 251 Era filho de pessoas simples, do campo Seus pais professavam a fé em Jesus Cristo Ele tinha uma irmã Quando seus pais faleceram Ele estava com 20 anos de idade Seguindo o curso natural da vida Ele herdou os bens da família E começou a cuidar de sua irmã Continuou com o trabalho na roça Mantendo uma vida simples e de oração Embora cristão, Santo Antão Ainda procurava o sentido da vida Para ele faltava um algo mais Que orientasse sua vida para um sentido maior Ele tinha sede de algo mais De perfeição De um grande significado de vida Foi então que ao participar de uma missa O padre leu um trecho do evangelho Que tocou profundamente Vindo de encontro à sua sede O trecho era Mateus Capítulo 19, versículo 21 Quando Jesus diz ao jovem rico Se queres ser perfeito Vai, vende seus bens Dê aos pobres E terás um tesouro nos céus Depois vem e segue-me Então sentiu que este chamado era para si Seu coração palpitou Ao sentir que Jesus o chamava para a perfeição Coincidentemente, sua irmã se casou na mesma época Então ele vendeu todos os seus bens E foi morar numa caverna no deserto Vivendo uma vida de oração e sacrifícios Porém, mesmo morando no deserto Procurando isolamento As pessoas descobriram seu paradeiro E iam procurá-lo para pedir conselhos Para os problemas da vida E pedir oração Além disso, Santo Antão Atraia discípulos Que queriam viver como ele vivia Estes passavam a morar perto dele Em cavernas ou em cabanas Cada um vivendo isoladamente Mas estando perto dele Foi o primeiro indício De comunidade monástica cristã O número dos discípulos, porém Foi crescendo tanto Que Santo Antão achou melhor Se afastar ainda mais Para preservar seu isolamento Por isso, ele chegou a viver Mais de 18 anos neste isolamento Ele morava numa caverna Sobre um regime muito rígido Que ele mesmo se impôs Era uma vida de oração profunda Repleta de sacrifícios e jejuns Além disso, Santo Antão Enfrentou inúmeras tentações Mas venceu a todas Pelo poder da oração Mesmo buscando isolamento Buscando a vida no deserto Os padres, as autoridades Os bispos e pessoas de todo tipo Buscavam ajuda espiritual E aconselhamento com o Santo Antão O Santo saiu do deserto poucas vezes Uma das vezes que se tem registro Foi em 311 Quando ele foi à cidade de Alexandria No Egito Era a época da perseguição Do imperador Dioclesiano E ele foi defender um bispo Chamado Atanásio Sabe-se que Santo Antão Voltou a Alexandria No ano 335 Dessa vez para confirmar A fé dos cristãos Que andavam vacilante e confusa Ele fez várias pregações Que restauraram a fé do povo E recolocou a igreja de Alexandria No caminho certo Os discípulos de Santo Antão Insistiram a ele Depois de procurar a vontade de Deus Decidiu formar uma comunidade de montes Só que esta comunidade Tinha uma característica especial Cada um vivia em sua gruta ou caverna Eles moravam perto uns dos outros E em apenas alguns momentos de oração Durante o ano Se reuniam Santo Antão tinha então 55 anos E representava uma forma De superior da comunidade nascente Paradoxalmente Quanto mais Santo Antão Procurava se refugiar Mas as pessoas o descobriam Sua forma de santidade se espalhou Assim outras pessoas Homens e mulheres Em outras localidades Procuravam invitá-lo Por isso ele passou a ser chamado De o pai dos monges E o pai dos erenitas cristãos Conta-se que até mesmo O famoso imperador Constantino Responsável pela oficialização Do cristianismo no império romano Esteve várias vezes com Santo Antão Procurando o conselho Santo Antão enfrentou anos De tentações diabólicas E nunca cedeu Por isso ele é um exemplo De luta e perseverança Nas tentações O ascetismo de Santo Antão E sua vida de sacrifícios Não o impediram De viver muitos anos Viveu 105 anos Ele profetizou sua morte E morreu serenamente No dia 17 de janeiro De 356 Sua morte aconteceu Na cidade de Cotsum Quando ao final de sua vida Ele estava rodeado De discípulos Que rezavam por ele Antes de morrer Santo Antão Disse a seus discípulos Lembrai-os dos meus ensinamentos E do meu exemplo Evitai o veneno do pecado E conservai íntegra A vossa fé viva na caridade Como se tivesse que morrer A cada dia As relíquias do Santo Estão hoje muito bem guardadas Na igreja de Santo Antônio De Viennose Na França Na mesma cidade Estão também construídos Um grande hospital E várias casas Que recebem pobres e doentes Mais tarde Essas casas Vieram a se tornar A congregação Dos hospedeiros Antonianos Santo Antão Rougai por nós Oração Com muita fé Passamos a oração A Santo Antão Oremos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Deus Que permitiste Mesmo na solidão De uma gruta No deserto Santo Antão Fosse perturbado Pelo demônio Com violentas tentações Mas lhe destes Forças Para vencê-las Enviai-me Do céu O vosso socorro Porque eu vivo Em um ambiente Minado de tentações Que me agridem Pelo rádio Televisão Novelas Bairro Cinema Revistas Propagandas E maus companheiros Santo Antão Ficai sempre Ao meu lado Vós que vencesteis O demônio Me dareis força Na tentação Na hora da tentação Socorrei-me Santo Antão Santo Antão Eremita Que nunca faltais Com o vosso socorro Aos que vos invoco Rougai por nós Amém